O placar do trânsito do mês de julho mostrou o número de acidentes e feridos aumentou em Londrina em comparação a junho. Mas o lado positivo ficou por conta dos radares fixos. Nos pontos que ganharam o equipamento, as ocorrências diminuíram. As multas também. Nos sete primeiros meses do ano, foram registrados 2.031 acidentes. Dois a mais do que no mesmo período de 2015. Desses, 313 em julho contra 280 em junho. O número de vítimas também aumentou. De 324 para 365. Foram 121 em acidentes envolvendo carro e moto. 73 quedas de moto. 25 atropelamentos. 22 apenas com carros. E 15 só com motos. Já o número de mortes caiu de 10 para 7. 4 num mesmo acidente. Foi na noite do dia 24 de julho, na avenida 10 de dezembro. O veículo bateu numa árvore. 4 adolescentes morreram. O motorista de 15 anos sobreviveu. Quando você também diminui a questão de blitz na cidade, você acaba aumentando essa sensação de que você pode passar em qualquer lugar e que não vai ser pego. E culminando, ou seja, nessas pessoas que não têm uma habilitação, culmina realmente nesses acidentes com graves proporções, incluindo essas pessoas menores de idade. Foi a segunda via com maior número de óbitos. Em primeiro lugar, ficaram a Avenida Brasília e a parte rural da PR-445. As duas com oito cada. 95% dos acidentes são por conta de uma desatenção, uma imprudência, uma imperícia, né? Por conta do condutor. Na BR-369, a concessionária vem instalando novos radares que podem ser usados para a fiscalização eletrônica de velocidade. E por falar em radar, no mês de julho foram 18.671 multas no radar fixo. Uma queda de 29% em relação a junho, a média de uma multa para cada 455 veículos que passam em cada um desses locais. Causa uma diminuição nesses pontos e também a questão, né? Vai se acostumando, o londrinense começa a ter os radares como parte do seu dia a dia e com isso também vão diminuindo as infrações, que é o objetivo principal das colocações desses aparelhos, né? É o que mostra também o placar do trânsito. Nos locais que ganharam radares, houve uma redução de 38% no número de acidentes. De 16 em abril e maio para 10 entre junho e julho e ainda com menor gravidade. No entanto, esse ponto da Avenida Duque de Caxias continua sendo o campeão de autuações. 2.543 só em julho. Fomos ao local para verificar o porquê disso, talvez uma falha de sinalização, mas não é. É a falta de hábito mesmo. As pessoas têm passado ali com frequência em alta velocidade, principalmente motociclistas. De janeiro a julho foram emitidas 108.410 multas, 15.837 pela falta do cinto de segurança e 9.653 por dirigir falando ao celular. É um reflexo positivo e o Emerson tocou num ponto, né? Da fiscalização mesmo, da presença da polícia de trânsito também para coibir, né? Patrícia, a sensação de que o motorista está sendo vigiado, seja por um radar, seja por um videovigia, seja por um agente de trânsito, é que vai organizar, que vai melhorar o trânsito na cidade. Isso não resta a menor dúvida, porque está provado que a maior parte dos acidentes é provocada pelo motorista, por alguma situação que envolveu o motorista. 0,0% é um outro problema. Mas nós temos ainda muito a avançar nessa questão de trânsito. Primeiro, que a boa notícia é que os motoristas já tiveram a percepção de que os radares estão em pontos importantes e ali diminuíram a velocidade, até porque foram multados, né? Foi aquela avalanche no primeiro momento, na primeira semana uma loucura, milhares e milhares de multas lançadas. E não dá para dizer que não houve a divulgação, porque houve divulgação, então não tem desculpa. Não tem desculpa. Agora, começa a cair o número de multas, por quê? Porque os motoristas já foram inúmeras, alguns já foram multados três, quatro vezes no mesmo local. E só quando eles receberam a notificação em casa que eles perceberam que vão ter que tirar o pé. Agora, você vai em algumas cidades, como Curitiba, como São Paulo e outras que têm um trânsito bastante complicado, até pior que o nosso. E o que é que se vê nos momentos de pico, naqueles momentos de altíssima demanda de tráfego, você vê agentes de trânsito orientando os motoristas. E eu não vejo isso em Londrina. Eu vejo os agentes dos horários comerciais, digamos assim. Nove horas da manhã, você vê blitz na cidade. Dez horas da manhã, duas horas da tarde. Agora, quando o bicho pega, mas quando pega pesado, entre as cinco e meia e as seis e meia da tarde, é aí que vem o grande número de reclamações. E onde está a resposta? A resposta é efetivo. Nós não temos em Londrina o número de agentes de trânsito, número suficiente para dar conta dessa demanda. Sem contar dos finais de semana em que se exige a presença de agentes ou policiais militares também, em maior número, em pontos estratégicos dessa cidade, onde as pessoas estão morrendo. Tem lugar que nem com agente, nem com radar, nem com nada, o pessoal vai se matar do mesmo jeito. Mas, você tendo aquela sensação de que está sendo vigiado. E, pessoal, como lá em São Paulo. Lá em São Paulo, você chega nesses horários de rush, alguns semáforos são até desligados, porque o controle não dá para ser feito de forma eletrônica. Tem que ser feito de forma humana. E, por meio de comunicação via rádio, eles liberam aqui, liberam ali, soltam cá, bloqueiam a cola. Mas, melhorou, melhorou o trânsito de Londrina. Tomara que, ao final do ano, tenhamos as estatísticas ainda melhores do que essas que nós acabamos de ver.